Então falei galera, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Delight, dessa vez aqui pra gente fazer uma gameplayzinha contra a galera do console E dessa vez aí saiu finalmente o crossplay entre PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch também A galera do DBD Mobile não vai jogar com essa galera toda aí do PC, PS4, Xbox One e Switch Porque a arquitetura do mobile, todo o gráfico do mobile não condiz com o que é a realidade dos consoles e do PC Então fica aí um negócio muito desbalanceado pra quem tá dizendo aí Ah, e o DBD Mobile vai ter crossplay com quem joga no PC? Imagina um cara que joga no PC, é muito bom no PC e pega uma galera do mobile, cara Que não dá nem pra olhar direito pra trás no celular, cara Então acho que ficaria um negócio muito desbalanceado se a galera jogasse contra o pessoal do mobile Então quem tá no mobile, joga com o mobile, tá? Agora, o pessoal do Xbox One, PS4, PC e Nintendo Switch aí, tudo junto é reunida E dessa vez eu vou fazer uma gameplayzinha de Legion, cara Eu escolhi logo Legion porque teve vários comentários nos últimos vídeos aí O Kigão joga de Legion, Kigão joga mais uma vez de Legion, Kigão faz um Legion aí, não sei o que, não sei o que Então como o último vídeo de Legion já faz um bom tempo no canal e eu fiz um roletando perks com ele Completamente aleatório e tal, eu vou com uma build que é basicamente a padrão de todas, tá? Não vou nem falar muito, o pessoal já conhece Barbecue e Tilly pra ver a hora do pessoal que tá mais de 40 metros Levanta também a Cingira e o Carrossel pra dar um slow nos geradores Tô levando Intervenção Corrompida pra gente começar a partida e não tomar dois geradores de primeira E tô levando o açougueiro desleixado pra gente dar um slow na cura dos sobreviventes aí, ok? Bom, essa a princípio é a minha buildzinha de Legion pra jogar essa partida de agora, beleza? Bom, o intuito do vídeo não é denegrir quem joga no console, não é dizer que quem joga no console joga mal Que quem joga no PC joga melhor que quem joga no console Nos grupos de DBD tá tendo muita tretinha entre console, players e PC players E um agredindo o outro, tá ligado? Um xingando o outro Que jogador de PC só sabe ficar dentro do armário Que jogador de console não olha pra trás Mano, tá uma guerrinha chata, velho Todo dia tá tendo um post diferente de um consolista falando de um PCista De um PCista falando de um consolista chato, mano Bom, então eu espero que vocês curtam a partidinha Não esquece de deixar o like, se possível comentário Um grande abraço a todos vocês, se vocês não sabem o feedback foda que vocês me ajudam aqui no canal Muito obrigado, desde sempre Valeu, falou e eu Fui, tamo junto Ok Legion Vão lá Todos os 4 aqui são consoles Não sei dizer se é Playstation 4, Xbox Nintendo Switch Vou ficar nela Acho que não vale a pena eu ir dar hit em outro cara Usou um Dead Hard meio torto, mas tudo bem Bom, primeira down Antes do Corrupt acabar Não sei dizer se estão em Cal ou não Tem um cara aqui, velho Hum, demorei demais, mano Aí eu fui completamente humilhada Tem que lembrar que o pessoal do console tem uns analógicos ali pra fazer um jugglezinho ali E eles são rei, hein Dead Hard Ok Curaram o cara lá Porrocar esse maluco aqui, já vou seco Ok Curaram todos juntos Gigão, o que você tá usando de Slope Butcher se o poder do Legion não dá mais... Mangled, tá ligado? Porque ainda assim eu vou ter que bater M1 neles, tá ligado? Só achei você, minha amiga Só achei você, minha amiga Felizmente Vai ter que ser a senhorita mesmo Zona morta pra ela Zona morta pra ela Ela ainda tem DH Exato Beleza Ruka 1, salva 1 Ruka 1, salva 1 Vamos lá Estão se curando Já vamos chegar lá já Ó No caso, aquele cara ali Como eu bati padrão nele Ele tá com o efeito quebrada Boa Não ouvi mais nenhum... Ninguém no meu raio de terror Vou ter que em ti, minha amiga Nossa, tinha uma pallet aqui Por que ele não foi na pallet? Sem problema 5 gen Quando tem 5, 4 gen Vale a pena tu tomar 10 Gigão, você tá tunelando Na verdade, eu queria achar outra pessoa Mas... Já tô no matizo com ele Ele ainda tem DH Esse cara, né? Ok Ok Perdi um tempo Com esse Mateus Silva Aqui Deixa eu dar uma olhada Nesse gen Que ele estava fazendo Exato Acho que eu vou fazer Slug, velho Acho que eu vou apelar Pro Slug aqui Vamos ver se eu ganho a cheque Ela voltou, cara Tá, ok Eu vou esquecer ela Vou voltar na mina Caída do chão Tá todo mundo aqui Basicamente desse lado Exato Se eu achar o Dwight Eu vou eliminar ele Ok Ok, não vale a pena Bora botar no gancho Inclusive Essa daqui Essa daqui é a minha Primeira partida Contra uma galera do console Primeira, primeira Ok Os outros dois estão lá Naquele gerador do canto Não vou perder tempo Procurando ela ali Ok Ah, meu amigo Desce muito Azar, cara Dead hard Exato Desce muito azar, meu amigo Ele não Ele não tá dando nem Nem o eagle Tá ligado Ele tá tipo Ah, foda-se, cara Me mata Tá ligado Tem a Kate Naquele gin Essa mina aqui Não tá fazendo Absolutamente nada Vou na Kate Tirar ela desse Girador aqui Nossa Nossa Que dead hard Foi esse, cara Ai, bracinho De dinossauro Caralho Será que ela vai ter Unbreakable? Talvez Vou apostar Minha terminou Esse gen Armário Definitivamente não Só pra ganhar uns pontinhos Ah, ela tinha light Por isso que ela Continuou na janela Não fazia sentido Ela me vendo Do outro lado Eu acho que é GG Essa partida aqui Ai, dead hard, cara Isso What the fuck Bom GG Legion Contra o pessoal do Console É, mano Queira ou não queira O PC tem Uma certa Vantagemzinha Tá ligado Pô O killer do PC Vai conseguir mirar melhor O killer do PC Vai conseguir fazer Monalky melhor Do que um killer De console Mentira Que ela deu Kobe, cara Ai, mentira Que essa mina Deu Kobe Velho Só tá adiando O seu A sua morte Inevitável O meu Porra é essa O meu mouse Tá com um problema Eu clico pra segurar E ele dá um Cliquezinho de nada What the fuck Vai ter DS, né Já vamos fazer mais um pouquinho Então vai Boa Vai pela janela Ok Estou tentando acabar Com isso o mais rápido Possível, pessoal Acreditem Ok Agora sim, né Agora ninguém Tem a breakable Ninguém tem DS Ninguém vai dar Kobe Tu não me dá um Kobe Por favor, né Só me falta o cara Da Kobe Só me falta o cara Da Kobe Deixa eu até esse gene Pra ganhar mais uns pontinhos Ok Quebrar esse Essa pallet aqui Pra ganhar mais uns pontinhos GG Well played É Eu tô no ranking 5 Resetou Recentemente, né Então Ó Tem o globozinho do lado Globozinho do lado Globozinho do lado E globozinho do lado Então Provavelmente Também os nicks, né Ó Aquele nick tipo Único assim, saca Todos eles são consoles Bom, então é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido Mais um videozinho No canal dessa vez De Legion Tentando pela primeira vez O pessoal do console aqui Um grande abraço A todos vocês Olha só, mano DS 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 Meu Jesus Amado Cara, esse cara Só de perk meta, velho Ó BT, BT, BT Ô louco, cara Esse cara não tava fraco, não É isso aí Não esquece de deixar o like Se inscrever no comentário Um grande abraço A todos vocês Falou, falou E eu fui Tamo junto Tchau, tchau 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 Tchau